Vamos falar do assunto que vocês gostam? Então, roda a vinheta! Oi, oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô sumida por aqui, né? Tô pior que eu tô mesmo. Tô uma sem vergonha, né? Mas vamos lá, minha senhora. Vamos falar hoje. Você já deve ter visto aí, né? O tema do vídeo. Inscrições para o BBB. Quem me conhece sabe que todo ano eu me inscrevo para o Big Brother. Nossa, quase. Olha a dicção. Tá uma maravilha, né? Todo ano, quem me conhece sabe, eu me inscrevo para o Big Brother. E este ano será um ano diferente. Infelizmente, infelizmente, as inscrições já estão abertas. Porém, essa não é uma triste notícia, né? Isso aí é uma excelente notícia para quem vai fazer a inscrição. Porém, este ano, a modalidade de inscrição será diferenciada. Isso mesmo, minha senhora. Diferenciada. Eu não sei qual que é a estratégia do pessoal do programa, não sei qual é a estratégia do Boninho. Porém, as inscrições este ano serão feitas em duplas. Eu sou uma pessoa que não tenho condição alguma de fazer a inscrição em dupla. Até porque eu sou a única no meu grupo de amigos, a única na minha família que se interessa pelo Big Brother. Então, fica meio complicado, né? Agora, se você aí está querendo fazer a sua inscrição também e está sem dupla, chama eu aqui, ó. Me chama que nós faz o rolo. Mas eu acho que vai ser uma maneira de filtrar bastante as participações. Porque acaba que muitas pessoas vão estar na mesma situação que eu. Não tem uma pessoa para ter como dupla, né? E me chama também a atenção de como será essa dinâmica, né? No BBB 25. Porque, às vezes, essas duplas serão um no jogo inteiro. Ou essas duplas vão jogar por um até uma parte do jogo. Aí, depois, segue sendo cada um, né? Porque, em 2018, no BBB 18, que foi o da Ana Clara, né? Que ela entrou junto com o pai. Eles jogaram sendo uma pessoa. Uma dupla sendo uma pessoa. Então, é muito complicado. Nossa, gente, imagina. Você sendo uma pessoa super gente boa. A sua dupla te afundando. É. Porque aí as pessoas podem não gostar da sua dupla. Automaticamente vai ter que votar. Se você for um, você também. Se ele sair, você sai também. Complicado, né? Mas espero que seja uma edição melhor. Porque, assim, essas últimas edições estão deixando a desejar, né? Mas espero que muitas pessoas aí consigam, sim, realizar a inscrição. Mesmo que seja em dupla, consiga. E boa sorte a todos vocês. Certo? O vídeo de hoje é vídeo curtinho. É vídeo de retorno do canal. E não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Porque aí, toda vez que sair vídeo novo, você será notificado. Um beijo e até. Tchau, tchau. Tchau.